Fala galera tutodons na área aqui é o JuSubzero com mais uma videoaula na videoaula de hoje vou estar ensinando para vocês como fazer backup de todos os seus aplicativos para o seu computador de uma forma bem simples para estar fazendo isso nós vamos estar precisando da ferramenta com Master Android Assistente tá aqui você tem em tempo real a tela do meu Android espelhada ou seja tudo que eu fizer aqui no meu Android deixa eu virar a página aqui para vocês verem vocês vão estar vendo em tempo real aqui tá eu praticamente não vou mexer no meu Android para nada né se eu mexer vai ser pouca coisa vocês vão precisar mais desse programinha lembrando que o link para download vai estar na descrição do vídeo que você está vendo agora então vamos ao procedimento a instalação desse programa é uma instalação padrão classe 1 então vamos iniciar minha carga de bateria tá baixa aqui deixa eu dar um clique tá primeiro aqui vamos conectar USB tá ao cabo USB ao dispositivo e ao seu computador ok vamos precisar disso o cabo USB que está já conectei o meu você até bom que vai dar uma carga de bateria e feito isso vamos iniciar o cão Android assistente lembrando que esse programa não requer root tá tudo que você tem que fazer primeiramente é ativar a depuração USB do seu smartphone e ele vai instalar um aplicativo aqui ó ele já já encontrou aqui tá vendo esse justo fizeram meu aparelho nome do seu aparelho vai aparecer aqui ó aqui a tela inicial que ele vai te pedir aqui tá já está te dando os passo a passo aqui como ativar a decoração USB do seu smartphone tá aqui tem ó o Android 6 4.25 tá se você não souber tem um link na descrição do vídeo que mostra como fazer isso vamos dar um clique aqui aqui tem o meu aparelho aqui as coisas que ele faz o backup tá vendo aqui ó ele instalou o aplicativo sem autorização já instalou já tá lá então aqui a tela do meu aparelho como já informei espelhada então aqui nós temos os aplicativos instalados tá todos os meus contatos telefônico que eu não vou não vou clicar sobre ele é claro né é minhas mensagens de texto minhas músicas só tem duas músicas aqui nesse aparelho ele vai te dar descrição do seu aparelho no meu caso o Samsung Galaxy do Grand Prime Duos versão dele é 5.0.2 aqui é o número de série a bateria como vocês já viram lá tá em 15 por aqui tá aqui meu cartão interno e vai te dar todas essas informações e aqui é o meu cartão externo como eu já informei é mensagem de texto música você pode fazer backup disso tudo tudo que você tem que fazer é criar uma uma vou ter que redar aqui é criar uma nova pasta tal se você já tem a pasta aí coloque o nome que você deseja deseja aí mesmo tá vou colocar aqui mesmo e já tem uma pasta e eu quero fazer backup dos meus app vou clicar na setinha aqui ela vai expandir então vou clicar embaixo em use apps tá ou usa aplicativo ele vai escanear espere aqui se você quiser todos os aplicativos dá um clique nessa barra inicial a primeira aqui é lembrando aqui daqui se você se o seu celular for roteado daqui também você pode instalar os aplicativos tá eu não vou fazer o backup de todos eu vou fazer o backup e esse aqui ó lembrando que ele não faz backup das configurações do aplicativo ok ele faz backup apenas dos apps ou apps ou aplicativo do facebook eu vou fazer o backup dele vou fazer o backup do meu Fire Explorer escolher os aplicativos aí você vai dar um clique nesse botão aqui export e vai escolher no meu caso a pasta backup dá um clique se você quiser visualizar pasta por pasta não fica aqui senão tá vendo aqui esse aplicativo esse programa você tem que ter ele no computador que é fundamental fazer o backup dos todos os apk dos seus aplicativos e o bacana que ele faz de game faz de tudo ok não tá minimizando não sei porquê aqui só todos os aplicativos que eu fiz vai estar aqui ó se quiser instalar novamente você pode jogar diretamente ele no seu smartphone tá instalar aqui você também pode instalar o apk tá vendo dá um clique nessa barra inicial aqui símbolo demais e localize o aplicativo o meu está na pasta backup tá vendo é claro que eu vou instalar porque ele já está instalado lembrando que você pode fazer o backup de todo o conteúdo do seu smartphone como já informei música foto vídeo é book tá além dos apk então é um programa que não pode faltar lembrando mais uma vez que o link para download do programa está na descrição do vídeo galera se gostou do vídeo pode deixar o like aí se você não é inscrito ainda inscreva-se no canal você vai estar ajudando a nossa equipe tá e assim mesmo que sempre nós estamos postando coisas novas aí em relação à tecnologia então muito obrigado fiquem todos com deus e fui